Salve galera, Breezy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball Vamos lá para o vídeo das melhores formações atualizadas dessa semana, beleza? Vamos lá, primeiramente Na primeira formação aqui, um time ideal Ah pessoal, mas antes você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o likezão nesse vídeo E ativa as notificações para não perder os próximos vídeos Nós vamos aqui na Europa Nós vamos aqui na Sport Super Tuto League E vamos aqui no time do Fenerbahçe O time do Jorge Jesus O Mister Vamos lá em plano de jogo Alterar a formação, colocou o padrão E aí está o Mister, está jogando no A4-4-2 essa semana Vocês podem ver aí Então é isso galera, bora lá para a próxima formação Em extras, formação do usuário Time ideal, time base Europa Vai aqui em outros E aqui no Wolfsburg Um pouquinho rápido que hoje tem bastante formação atualizada, hein pessoal Vamos lá, alterar a formação Padrão Aí está Formação do Wolfsburg Perdão Formação do Wolfsburg Você vai aqui em Funções Vamos lá no Chile Vamos lá Vamos lá Vamos lá no Gabriel Você vai aqui emcolhar aqui em positivismo Vem aqui na Europa Na Management Aqui na liga Portugal certainly, boa mesmo Beleza Vai procurar aqui o time do Calma aí Aqui ó, Sporting Sporting de Portugal Vem aqui, plano de jogo Alterou a formação, colocou o padrão Aí está pessoal Uma formação aí com 2SA, um centroavante lá na frente Que a galera procura bastante, né Então tá aí, tá lá no Sporting de Portugal Vocês podem ver o MLD e o MLA um pouco recuado ali Dá pra jogar de boa, beleza Bora lá pra próxima formação Ainda aqui pessoal, na Liga de Portugal Agora a gente foi no time do Sporting, né Esse aqui, Sporting CP Agora a gente vai aqui no Sporting Braga, beleza Esse time aqui, Sporting Braga Ainda na Liga de Portugal Vem aqui, alterar a formação Colocou o padrão Aí está Uma 4, 4, 2 Diferente da do Fenerbahçe Tá, do Fenerbahçe Como vocês podem ver O MLD e MLA é um pouco mais avançado Essa daqui, os caras estão mais em linha Aquela formação mais defensiva ainda, beleza Bora lá, partir para a próxima formação Agora a formação queridinha da galera aí Vocês gostam bastante A 4, 2, 2, 2, com mate Ela está aqui, ó Liga da Argentina E aqui Ela estava no Cali, né Agora ela veio aqui para o River Plate da Argentina Liga da Argentina River Plate, alterar a formação padrão Olha isso pessoal Olha ela aí, formação muito meta Muito top aí do jogo A galera curte bastante Então você quer saber onde ela está Essa semana Ela está aqui No time do River Plate Beleza? Bora lá para a próxima formação Bora lá para a Ásia Continente asiático Você vai vir aqui Na Ásia, tá JLigue 2 E aqui você vai no time do Fajiano Okoyama Beleza? A formação aí Que estava no time lá do Paraguai Que a galera sempre perguntava Qual é a sua formação? Qual é a sua formação? Qual é a sua formação? E aí eu falava Seleção do Paraguai Do Paraguai Agora ela está aqui, ó Fajiano Okoyama Olha isso pessoal Está muito boa Está melhor até do que a do Paraguai Olha esse volante, cara Volante está ali Quase entra ali os zagueiros Muito boa Esse MLG aqui Você pode transformar Não pode transformar em mate? Que isso A do Paraguai transforma Essa daqui só vira MLG E volante, pessoal É interessante Então a do Paraguai Você acaba se tornando melhor Porque pode transformar em atacante Essa daqui não É só MLG, né? Então enfim Rapaz Esse aqui me pegou de surpresa Mas está aí, galera Se você quiser Está aí a formação Com alas, né? E ali um falso Meio atacante Digamos assim, né? Bora lá Para a próxima formação Bora lá, pessoal Para finalizar esse vídeo Uma formação aqui Que eu sei que vocês gostam muito Sempre me perguntam aí nos comentários E ela está lá na Europa Na segunda divisão Da Liga Italiana, tá? Que é a série BKT E está aqui no time do Spaw Tá? No time do Spaw Aí você vai colocar aqui Não alterar a formação, né? Como sempre a gente coloca O padrão E é a 4-3-1-2, pessoal Em linha, né? Para quem curte a 4-3-1-2 em linha Ela está aqui no time do Spaw Essa aqui é a 4-3-1-2 em linha, né? É uma formação bastante universal Que engloba E dá para jogar em todos os estilos de jogo Eu recomendo você utilizar aqui no contra-ataque Contra-ataque rápido Posse de bola Ela é muito eficaz, né? Nos três estilos de jogo Por quê? Porque tem o meio de campo bem preenchido Tem esse meio atacante aqui Para conduzir Fazer a ligação entre o meio de campo e o ataque E lá na frente Você pode estar colocando sempre, pessoal Eu recomendo você estar colocando No jogador que tenha passe de primeira Ainda mais agora com esses tokens de habilidade Que dá para incluir E adicionar habilidades nos seus atacantes Nos seus jogadores Então eu recomendo demais Que você, né? Se tiver a sorte de tirar aí um toque duplo Está colocando no seu atacante Para estar melhorando a qualidade de passe Porque essa é uma formação que vai exigir também, né? De você troca de passe Tabelinhas E também aqui você pode ficar à vontade Para estar colocando laterais ofensivos Para estar apoiando aqui os ataques, né? Laterais ofensivos consistentes Que ajudem tanto no ataque e na defesa Enfim, você fica livre aqui Para fazer diversas montagens, né? De elenco Então é por isso que eu digo Que é uma formação que é boa Para todos os estilos de jogo Porque tem um meio de campo Bem consistente ali em linha Você pode ali em um momento do jogo Que tiver querendo segurar o resultado Pode colocar três volantes Pode colocar dois volantes no MLG O meio atacante Você pode colocar um armador criativo Pode estar colocando O meio atacante jogador de infiltração Enfim, você tem diversas possibilidades Lá mesmo no ataque Você pode colocar um artilheiro Um homem de área Um pivô Um artilheiro Eu recomendo sempre que tenha Pelo menos um artilheiro, né? Para colocar velocidade nesse ataque Enfim, são diversas possibilidades São diversas montagens Que você pode estar fazendo Então essa 4-3-1-2 em linha aqui Por isso que ela é tão querida Pela comunidade Pela galera que joga aí O E-Football 2023 Mobile E principalmente Que jogam com a 4-3-1-2 Beleza? Então é isso galera Essas foram aqui as melhores formações Que eu encontrei essa semana atualizada Espero que tenham curtido Curtido e gostado Se inscreva no canal Você que não é inscrito Ative as notificações Para não perder os conteúdos futuros Tem muito vídeo para sair Dessa semana aí Principalmente de gameplay Então se inscreva no canal Para não perder nada Do que vai sair Beleza? Dito isso Eu vou ficando por aqui galera Nos vemos no próximo vídeo Até lá Valeu E fui!